Folha BR, Fungana no Cagote da Notícia, estamos aqui no hospital de Jiquitiba E a gente percebe aqui essa grata surpresa do vereadorzinho Bom dia vereador, tudo bem? Vereador, a respeito da falta de remédio aí? Bem? E aí vereador, sobre essa falta de remédio que tem ali O que o senhor acha disso aí? No palanque vocês não falaram aos berros que a saúde seria prioridade? Ou é mentira? Se for mentira você chama o seu André É vereador, o senhor não quer acompanhar a gente até a farmácia ali Para ver quais são os remédios que faltam? Tipo dipirona, diomil, captofrio, amoxilina, dexametasona Remédios que são prioridades para a população? Tudo bem, senhor? Então o senhor não quer dar uma olhada lá, vereador? O senhor não quer falar sobre a saúde? Sobre a ambulância da terceirizada que não cumpre o contrato de ficar aqui? Não é do seu ofício fiscalizar, vereador? Pode, amor É do seu ofício fiscalizar por que a ambulância não está aqui? Vamos lá ver agora se a ambulância da terceirizada está lá, vereador? O senhor não quer ver? Não quer ver? Portanto é isso aí Aí o vereadorzinho aqui no hospital do tio do secretário Zé Vitor O secretário de saúde, tio dele Você é um fudum vagabundo Você é um fudum vagabundo E ele não quer ir com a gente lá no fundo E quando vê se a ambulância da terceirizada Que não está cumprindo o contrato De 360 mil mês Ele não quer ir lá com a gente Com a folha Aliás, dá a impressão que ele é segurança, né mano? Dá um gás ali no vereador ali Parece que ele é segurança Boa tarde, estou com uma munícipe aqui Qual é o seu nome? Selma Selma? Selma Selma, você está aqui no hospital? Está encontrando dificuldade? Muita dificuldade Por exemplo Dificuldade para achar medicamento para diabético Não tem nada Não tem metformina Não tem nada Realmente não tem nada Quer dizer, você vem aqui no hospital E o que você recebe é o carimbo de pauta, né? Não recebe nada na receita, né? Nada na receita E o que você acha dessa situação? Não foi prometido no palanque? Ah, foi prometido tudo, né? Só que infelizmente é o que eu já falei Não tem jeito aqui Enquanto tiver esse pessoal ali E não tem jeito mesmo Os funcionários são excelentes Sempre tratam a gente muito bem Com carinho, com amor, né? Mas infelizmente não depende deles Depende de lá de cima, né? O que a senhora acha do vereador ali Que é sobrinho do secretário de saúde Aqui no hospital ali, o vereador? O vereador? Ali O vereadorzinho Ah, vereador Eu não posso nem falar, né? Porque realmente eu falo que eu conheço, né? Certo A senhora nem conhece o vereador ali? Ele é sobrinho do Zé Vítor, o vereadorzinho Ah, é? É Nossa, então Eu acho que tudo depende Já vem de lá de cima, né? Né? A senhora é daquela rua lá, não é? Eu sou Da Delfino Nunes, Portugal Que fez aquela matéria, né? Que fez aquela matéria Que os vizinhos Tiveram que comprar pedra E arrumar a rua Porque se fosse esperar Eu ia estar sem sair Até hoje Quer dizer, não resolveu nada? Não A prefeita não resolveu nada Depois daquela matéria Que a senhora cedeu? Não Não resolveu nada A nossa rua foi arrumada ontem Ontem não, dia 4 Porque o pessoal se reuniu E comprou as pedras Comprou as coisas pra colocar lá, né? Porque senão Senão não vai, né? Não resolveu nada, né? Tudo bem, então, obrigado Portanto, enquanto o vereadorzinho Fica lá na porta Aparecendo um segurança Observando O entra e sai no hospital A gente percebe Que aqui não tem A ambulância da terceirizada O que tem aqui É aquela ambulância Que foi doada Pro distrito dos Barnabés Dá um gás Olha aí, ó 054 Essa ambulância não sai daqui, mano Vai ver se a população Tá reclamando Meu senhor, tudo bem? Como que tá o hospital? Igual merda É mesmo? É mesmo A coisa de bosta É o que vale aí Esse hospital não melhorou, não? Que melhorou? Porque vai lá, vem em casa Só vai lá, faz o exame Não saiu o exame da vez Que até agora E é demorado? Eu já tava com dois anos Ô, louco! É, agora que dizem que vou mandar pra curtir aí Fica um leve trás, um leve trás O senhor nunca tem uma posição final? Não, não tenho opinião nenhuma Não tem? Nada E o que o senhor acha dessa situação do hospital aí? Eles falaram tanto no palanque Aos berros Que a saúde ia ser prioridade Que ia melhorar? Pioraram a buracada na rua Isso piorou mesmo E o hospital? O senhor acha que o hospital melhorou? E onde? Até agora não me melhora nenhum Mas o senhor não é 12? Hein? Ah, pô! Quem dos patos? Você não é nem louco da cabeça? O senhor não é 12, não? Ave marinha Deus nos livre e guardem Eu quero que vá pro meio do inferno Fogado Trabalha, rapaz Não fala em Cristo, não Vamos trabalhar, rapaz Manda esse homem trabalhar Manda ele procurar o que fazer Não venha com promessa absurda Com mentira cabeluda Ele só sabe prometer Manda esse homem trabalhar Manda ele procurar o que fazer Ô Zé, sai daí Volta, Soleni Come on Vem Puta Vem Obrigado.